Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tava meio sumida, né? Mas voltamos aí à atividade e eu vim aqui no vídeo de hoje com uma caixona da Gentil pra poder compartilhar com vocês aí mais cestas que chegaram pra mim, cestas pro Dia dos Pais, tá? Não significa que eu vá utilizar todas elas somente no Dia dos Pais, vou utilizar, mas caso sobre alguma já é pro final do ano. Nós estamos aí a um mês do Dia dos Pais, se você quer comprar ainda cestas, agora é a hora de comprar já pra ainda dar tempo de chegar e você montar os seus presentes. Já tá um pouco em cima da hora, mas não deixa pra depois. Se você quer comprar cesta, agora é a hora e aí você vai receber ainda antes do Dia dos Pais. Então a minha caixa está aqui, sempre vem tudo muito organizado aqui dentro, então eu só tirei aqui o lacre e vou abrir junto com vocês. Olha, vou levantar a tampa e aqui vieram as cestas. Nove cestas grandes, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou tirar a primeira aqui. Olha que formato super diferente. Olha que bonita. Essa daqui ficaria linda no Dia dos Namorados, né? Mas, olha aí, ó, pra presente também no final do ano. Então é umas cestas que eles têm com alguns modelinhos, assim, diferentes. Então aqui, por exemplo, não tem a necessidade da gente enfeitar a cesta. Igual eu sempre coloco, por exemplo, o laço, né? A fita pra poder ficar mais bonito. Essas cestas não precisa disso, porque ela já tem um acabamento que deixa super bonito aí. Então olha que lindo. Coraçãozinho. Essa outra aqui é totalmente lisa, olha. Totalmente lisa, que é a que eu vou utilizar no Dia dos Pais. Aqui. Outra totalmente lisa, tá? Mais uma lisa. Essa daqui, pessoal, ela é toda lisa, porém ela é pintada. É uma linha que eles também têm, que é a linha Colors. E eles... Não é sempre que tá disponível no catálogo lá da Gentil. Só que de vez em quando eles fazem. Inclusive, eu tinha compartilhado lá no Instagram umas cestinhas violeta, tipo assim, um lavandinha, com um verde que eu tinha imaginado pra montar kit de mamãe e bebê. Eu vou tentar deixar a foto aqui de lado aparecendo pra vocês. É uma gracinha, uma belezinha mesmo. E olha, veio essa vermelha. E daí aqui tem mais outras... Aqui, ó. Mais uma de coração que eu tinha mostrado pra vocês. Vai ficar muito bonita pra montar kit. E aqui são três iguais com o coração cru, assim, na madeira. Olha que graça, gente. Com esse pequeno detalhe aqui, já não é necessário eu utilizar a fita. Então, já é uma economia a mais pra mim. E esse detalhe aqui, gente, a diferença no valor da cesta é mínima. É mínimo mesmo. E as outras três que estão aqui, ó. As outras duas, quer dizer, são iguais esse daqui. Essa cesta, gente, eu gostei muito. Já tinha falado isso com vocês nos outros vídeos. A praticidade dela, ela vem super encaixadinha, assim, dentro da caixa. E olha aqui, pra montar a alça dela, ó. É só apoiar e puxar. Isso aqui, eu valorizei muito isso daqui por causa da facilidade. E a alça fica bonita, ela não fica retorcida. A outra tem como acertar? Claro que tem. Sempre acertei a alça, né, pra não ficar retorcida. Porém, a gente tem que ficar ali manobrando, manobrando, manobrando. Essa daqui, olha que maravilha. E aí, se caso não utilizar, Do dia dos namorados, se não me engano, Sobrou duas cestas somente da Gentil pra mim. Que foi duas ovais maiores. E aí, elas estão guardadas, inclusive aqui dentro do guarda-roupa. E elas estão guardadas assim, ó. Uma encaixada na outra, porque aí não ocupa espaço. Então, eu acho isso muito legal. O acabamento, olha aí, pra vocês poderem ver. Tudo bem lixadinho. Aqui é um MDF. E aí, pessoal, já para o dia dos pais. Essas lisas, né? E essas outras de coração, dá pra utilizar também. Só que eu acho que no dia dos pais, talvez eu use a de coração marrom. A de coração marrom, eu acho que vai chamar mais atenção. Como eu disse pra vocês, agora é a hora. Então, olha, eu já tô me deixando aqui de novo. Agora é a hora de comprar pro dia dos pais. Se você ainda não comprou, corre. Agora é a hora pra você poder garantir. Pro final do ano também. Se programa pra você poder comprar com antecedência. Primeiro, porque com antecedência, óbvio, que não tem chance de você ficar sem. E você também compra mais barato, né? Você se programa, você pode ver direitinho aí o frete. E comprar mais unidades, talvez, pra compensar mais o envio. Olha aí, ó. Tirei pra mostrar pra vocês. E já encaixei novamente. Vou colocar a caixa aqui, por enquanto. Eu ainda não comecei a montagem dos meus kits de dia dos pais, tá? Eu tinha planejado começar a montar no dia 10 de julho. Mas tá com tempo ainda, sabe? Não tá tão em cima da hora. Eu vou começar na próxima semana. E aí eu vou compartilhando com vocês. Eu vou compartilhar aqui em vídeo, principalmente. Mas lá no Instagram eu acabo compartilhando uma coisa ou outra com vocês também. Então, caso você queira me acompanhar lá no Instagram, é esse link que tá aparecendo aqui. Arroba Segredo da Bianca. E as cestas, pessoal, eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo. Eles têm site próprio. E eles têm a loja também pela Shopee. E pelo WhatsApp. Quem compra pelo WhatsApp, às vezes, consegue um frete melhor. Então, se quiser mandar mensagem lá no WhatsApp, pressaio, frete, tá? Eu indico pra vocês entrar lá no WhatsApp. E é isso, pessoal. Preparação pro dia dos pais agora. Eu espero que vocês também estejam se preparando aí. Não deixar pra última hora. E quem tiver interesse nas cestas, entra aí no link pra vocês poderem conferir. E fiquem de olho aqui no canal, que assim que eu começar a montagem, eu compartilho com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!